Música Glenashville Park foi inaugurado em 1891 em Washington 600, Maryland, e logo tornou-se um sucesso. O parque não aceitava afrodescendentes até 1961, quando foi integrado. Com seu estilo art deco, o parque prosperou, até uma falsa notícia num jornal que afirmava que havia mosquitos transmissores de malária por lá, e em 1968 o Glenash parou de funcionar. E abriu em 2007 para hospedar um programa de educação física e durante o verão ele é aberto para turistas que vão visitar o lugar. Catolis World Ele foi afetado pelo terremoto de 1999, que matou muita gente em Taiwan, mas nenhuma no parque, pois era terça-feira e ele estava fechado. Um lugar impressionante. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Naradran Land, parque temático inspirado na Disneylândia, foi construído em 1961 e durou até 2006, quando foi fechado permanentemente. O parque foi projetado para ser idêntico ao parque da Disney na Califórnia, em todos seus setores e seus mini-bairros. Só de montanhas russas haviam cinco, a, asca, de madeira, baseada na, ciclone, em Coney Island. Amém. 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 Am. São Paulo. Amém. Am. Nígata Russiã Village. Após o colapso da União Soviética e a abertura de suas fronteiras, o Japão invadiu a Rússia, ou a Rússia invadiu o Japão? Vai saber. Atraídos pela movimentação de turistas e empresários japoneses, os russos migraram para as cidades costeiras da costa leste, aumentando sua população em até 100 vezes. É para promover a vida russa ou japoneses, foi construído em Niigata, em 1993, o Parque Temático Barra Resorte Barra Museu Aldeia Russa, que também possuía uma igreja, restaurantes, circo, além de outras cositas mais. Após 10 anos de funcionamento, a aldeia faliu por causa do não cumprimento das dívidas feitas em financiamentos para a construção do parque. Após 10 anos de funcionamento, a aldeia faliu por causa do não cumprimento das dívidas feitas. Após 10 anos de funcionamento, a aldeia faliu por causa do não cumprimento das dívidas feitas. Após 10 anos de funcionamento, a aldeia faliu por causa do não cumprimento das dívidas feitas. Após 10 anos de funcionamento, a aldeia faliu por causa do não cumprimento das dívidas feitas. Após 10 anos de funcionamento, a aldeia faliu por causa do não cumprimento das dívidas feitas. Após 10 anos de funcionamento, a aldeia faliu por causa do não cumprimento das dívidas feitas. Amém. Amém. Amém.